Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês como a gente pode construir uma base de crochê que sirva para a gente fazer tanto um short, como uma saia, ou uma calça, ou até mesmo um vestido. Com o mesmo tipo de base. A gente só faz as modificações e constrói a peça que a gente deseja. Aqui eu tenho o shortinho, o famoso shortinho tela, que eu posto lá no meu Instagram, Natália do Vale Oficial, que vocês tanto amam. Eu tenho ele em azul, aqui é o branco e eu tenho aqui também o rosa. Né? Então, eu vou ensinar nesse tutorial agora a vocês a construir a base, que é essa base aqui, ó. Nós vamos aprender a fazer o cos e descer a uma altura até fazer o canal do short. Porque essa base aqui, após ela pronta, nós podemos concluir ela em saia, em short, em calça ou em vestido. Então, primeiramente, a gente tem que aprender essa base, é o que eu vou ensinar vocês agora. Porque a partir dessa base, vocês vão estar livres para construir a peça que vocês desejar. Tipo, essa peça é de tela e essa base que eu vou ensinar é exatamente essa daqui, que eu vou ensinar vocês. É uma base de peças super vindáveis para o verão, né? Então, assim, vai fazer muito sucesso. Já faz, né? Já faz muito sucesso. E pra você que vai aprender agora, você vai fazer as suas peças e eu tenho certeza que você também vai fazer muito sucesso. Então, vamos ver como é que a gente faz essa base agora, nesse vídeo. E nos próximos vídeos, eu vou ensinar vocês a fazer esse short. Eu vou ensinar vocês a fazer a saia, o vestido e a calça, ok? E eu tô pensando também em ensinar vocês a fazer uma jardineira, que é uma novidade, né? E promete ser tendência agora no nosso verão 2021. Então, vamos aprender essa base, a qual nos abrirá muitas portas e possibilidades de criações de peças diversas, né? Pra gente fazer muito sucesso aí no verão. Espero que vocês arrasem, que vocês façam muitas peças. E me marquem lá pra poder eu ver tudo que vocês fizerem e eu repostar no meu Instagram e assim tá podendo compartilhar o trabalho de vocês, né? E assim, quem sabe, até abrindo as portas aí pra outras pessoas seguirem vocês. Então, se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar, Natália do Vale Oficial. Vocês marcam lá, arroba Natália do Vale Oficial, hashtag Natália do Vale Oficial, que aí eu vou ter como ver a peça de vocês. Se vocês não marcarem, eu não tenho como ver. Eu só consigo ver quando tá marcado, ok? Então, vamos iniciar. Eu fiquei pensando em qual tamanho eu fazia. Como sempre, tem gente me perguntando sobre o tamanho 38 e 40. Eu resolvi fazer o tamanho 40 pra vocês. Porque eu acho que é um tamanho assim que muita gente usa, né? 38, 40 e 42. Então, como é 38, 40 e 42, eu fiquei no intermediário e vou fazer o 40, ok? Esse daqui, ó, esse azulzinho aqui, ele veste 34 e 36. Ele é pequeno, vocês podem estar visualizando aí e achando que ele é grande. Mas ele não é grande. Ele tá aqui com a laçada aberta que eu deixei pra mostrar a vocês que ele é retinho, tá vendo? E é do jeito que a gente vai fazer, ele é retinho. Ele se ajusta ao corpo, modela, a gente puxando aqui o cordãozinho, ó. Então, até se gente que for vista um número menor que 34 e quiser usar, pode usar. Porque ele fica folgadinho aqui na parte da base aqui das pernas. E fica até parecendo que é um short saia. Ganhando assim até uma estruturação, né? Leve e ao mesmo tempo sofisticada, ó. Porque aqui a gente ajusta o tanto que quiser. Eu adoro confeccionar peças assim, que são ajustáveis, né? Porque facilita muito na hora da venda, viu, gente? Pra não ter perigo de não dar no cliente se você for vender online. Como eu realizo muitas vendas online pro Brasil e pro mundo. Então, se você fizer peças, trabalhar com peças ajustáveis, é o melhor. Pra quem faz envios. Então, porque aqui, ó, modela no corpo da pessoa. Então, como eu falei, esse daqui é o tamanho 34 e 36. Aí, ele tem aqui na base dele, ó, 270 correntinhas, né? Você vai achar que é muito, mas não é muito. Ele tem que ter 270 mesmo. Porque ele vai ajustar na cintura. E essa parte do quadril vai ficar folgadinha. Porque aqui é um short tela, né? Que é ideal pra ser usado na praia, na piscina. Então, tem que ser uma roupa mais leve, mais folgadinha. Pra dar um bom caimento ao corpo. Então, aqui, se você quer fazer 34, 36. Anota aí, 270 correntinhas. E se, por acaso, você quer fazer o tamanho, que não é o que eu vou ensinar agora. É só você deixar aqui embaixo nos comentários. Nath, eu quero o tamanho tal. Tamanho G. Que aí, eu vou responder você. Qual as correntinhas você coloca. E assim, a gente pode ir, né? Uma ajudando a outra aí. Todas, quando forem perguntar. Já leio os comentários. Ver quem já perguntou. E observar lá nas respostas. Então, e aí? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Também podem deixar nos comentários. E que a gente vai, ao longo dos dias aí, tentando responder todo mundo, ok? Pra confeccionar esse short, gente. A gente utiliza três pontas de linha, ó. Aí, vocês perguntam qual a linha. Essa linha aqui é linha fina. Tipo, linha Cleia, linha Camila. Que tem um tex fino, né? Essa daqui que eu vou confeccionar é essa daqui, ó. Camila. Né? Ó, o tex dela é 145, gente. Então, qualquer linha que você for comprar, que seja um tex aproximado entre 140 e 150, você pode utilizar do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, com três fios, ok? Eu tô com três fios assim, ó. Eu tô com três bolos. Mas você pode usar três fios com dois bolos só. Você pega uma ponta de dentro e uma ponta de fora. E no outro tubo, você pega só uma ponta. Daí, você forma as três. Eu preferi fazer assim, ó. Com os três tubos, porque eu comprei já junto do mesmo lote, pra não ter diferença de cor. Porque eu vou construir com vocês a base. E depois dessa base, eu vou construir a saia, o short, a calça e o vestido. Entendeu? Não vai dar pra eu construir todos com três tubos. Com certeza que não, né? Porque são várias peças. Mas, eu já, tipo assim, comprei, compro os três junto do mesmo lote. Porque aqui eu sei, se eu fizer o short aqui, o short vai sair com a mesma tonalidade. Porque, às vezes, depender do lote, tem diferenciação de cor. Viu? Então, vocês fiquem atentos a isso. Vai fazer uma peça, compra logo as linhas, tudo junto, pra poder não ter diferenciação de cor. Tipo, a linha acabou, você vai lá comprar e tá vindo de outro lote. Aí, fica um pequeno degradê de cor. Então, aqui eu tô mostrando a vocês. Eu vou utilizar três cones, mas vocês podem utilizar dois. Mas, eu vou utilizar três. São todos três da mesma cor. Essa linha é a Camila, como eu já falei. Esse tom de rosa é a cor número, deixa eu ver, 25. Tá vendo? O daqui tá meio borradinho. A gente fica pensando até que é 26, ó. Mas, não é. É 25, viu? É um tom de rosa bem mimosinho. Ó. Daqui tá até melhor pra visualizar. Então, cor número 25. Esse rosa é lindo para roupas de praia, né? Muito charmoso. Roupas de praia, geralmente, a gente gosta de fazer com a cor branca, com a cor creme, preta. São as que mais vendem, viu, gente? Cores claras, né? O preto é uma cor escura, não é clara. Mas, vende muito, muito, muito mesmo. Eu não vou trabalhar com preto aqui, porque fica ruim pra vocês observarem, né? Os pontos eu fazendo. A gente não tem visualização. Então, eu quis fazer com esse rosa, porque eu achei ele muito fofo. E aí, eu vou trabalhar ele com vocês. E eu vou fazer aqui, eu vou construir aqui com vocês a nossa base com essa linha. Como eu já falei, em três pontas. Vocês não esqueçam de colocar, viu? As três pontas. Para a linha fina. Caso você queira utilizar um outro fio que seja mais largo, me pergunta aqui nos comentários. Porque eu não sei qual é a linha que você vai usar. Então, me fala aqui nos comentários qual é a linha que você deseja usar. Pra mim, verificar o tex. Porque se você usar um fio que é muito grosso, ou bem mais fino, vai dar diferença no tamanho, ok? Mesmo você utilizando a mesma quantidade que eu utilizar aqui. Então, você me pergunta primeiro pra saber. Caso você queira usar a Clea, pode usar as três pontas mesmo. Caso você queira utilizar a Anne, você vai ter que utilizar uma ponta de Anne e uma ponta de Clea. Se você quiser utilizar duas pontas de Anne, dá certo. Só que, com o mesmo tamanho que eu estiver fazendo aqui, o seu vai ficar um pouquinho maior. Porque duas pontas de Anne é maior do que três pontas de Camila junta, viu? Porque o tex dá maior. Então, vamos aqui iniciar. Eu vou fazer o meu short tamanho 40. Então, gente. Pra fazer o short tamanho 40, eu vou fazer uma base aqui. A base da nossa cintura com 300 correntinhas. Ok? E aí, o nosso short, ele vai vestir tanto o número 38 como o número 40. Ele vai ficar legal. Porque no 38, ele fica mais folgadinho. E no 40, ele já fica um tamanho mais ideal, né? Que é o de 300 correntinhas, ok? Então, pra fazer aqui o trabalho com esses três fios, eu vou utilizar a minha agulha número 2. Que é esse lado de cá, ó. O número 2. Mas você pode utilizar a agulha também 2,5 e 3. Se você gosta do ponto mais folgadinho. Eu vou utilizar o número 2, porque eu gosto dos meus pontos bem apertadinho. Então, a agulha da cabecinha menor, do número menor. Então, o ponto fica mais apertado. Vamos fazer a base aqui para o tamanho 38, 40 com 300 correntinhas, ok? Então, eu vou construir aqui as minhas correntinhas. E se você quer fazer esse mesmo tamanho, é só você fazer também desse mesmo formato. Se você quer um tamanho menor ou maior, deixa aí nos comentários, me falando. Que eu vou verificar para você a quantidade de correntinhas ideal para fazer o seu tamanho, ok? Então, vamos lá começar fazendo a nossa base da correntinha. Aqui agora eu já fiz a minha correntinha com 300 unidades de correntinhas. E ela fica bem grande, ó. Ela não dá nem para eu mostrar toda na tela. Vou botar aqui para vocês observarem. Porque eu sei que a de vocês também vão ficar. Então, e para vocês não medirem a cintura de vocês e achar que está muito grande, que está errado. Não, quando a gente quer fazer uma roupa ajustável, com cordão, que ela fique folgadinha, é assim mesmo, gente. Ela vai ficar bem maior do que a sua cintura. E outra coisa, para você medir uma roupa de crochê, que você não vai fazer pontos de acréscimo. Porque aqui tem cordão, então não vai ter pontos de acréscimo. Então, eu vou trabalhar como eu já fiz os meus outros shorts. Que é assim que eu estou ensinando vocês. Ela vai descer retinha, não vai ter pontos de acréscimo. Até para facilitar vocês que estão aprendendo, ok? Vocês que já sabem fazer acréscimo e quiserem fazer para que no quadril fique mais largo, vocês podem fazer. Mas eu estou ensinando já de um formato que vocês vão colocar o cordão e o caimento da roupa vai ficar perfeito no corpo e ajustável. Então, eu estou fazendo uma proporção já que é maior do que a cintura, exatamente. Você pode medir pelo seu quadril para você ver como fica o tamanho. E mesmo você medindo no quadril, vai ficar indo um pouquinho maior. Porque esse short, ou saia, ou vestido, ou calça, que tem essa mesma base, é um estilo folgadinho de ajustar na cintura, ok? Então, não se preocupe que você vai ver que o seu está maior, porque é assim mesmo. Pode fazer o seu trabalho. A não ser que você não queira ajustável. Que você queira que realmente fique já justinho você fazendo. Aí, você pode já medir pelo seu quadril e fazer o tamanho que você quer, já menorzinho mesmo, para ficar ajustável, ok? Mas esse aqui que eu ensino é para ficar folgadinho. Então, aqui eu fiz as minhas 300 correntinhas e agora eu vou iniciar a fazer a minha primeira carreira de pontos tela. E para fazer a minha primeira carreirinha, eu vou vir aqui na correntinha. E vou contar aqui oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava correntinha, eu vou vir aqui nela e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Super simples assim. Ficou assim, ó. Já essa laçadinha, como que aqui é um ponto alto também nessa ponta, certo? Então, agora eu faço aqui duas correntinhas na parte aqui de cima e conto duas correntinhas aqui embaixo. Nós vamos seguir toda a nossa correntinha fazendo esse mesmo ponto. É só repetindo, viu, gente? Então, eu vou contar aqui, ó. Uma, ó. Eu tô nessa daqui, tá vendo? Aí eu conto a próxima. Uma, duas. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. Ó. Só isso aqui. Aí, novamente, eu vou fazer uma, duas correntinhas aqui em cima e vou contar aqui embaixo. Eu estou nessa, eu vou contar uma, duas, três. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. Novamente, eu vou contar uma, duas correntinhas. E aqui embaixo, eu vou pular, eu vou contar aonde eu tô, eu estou aqui, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu coloco o meu ponto alto. Então, a gente vai trabalhar toda a extensão aqui da nossa correntinha até chegar aqui o final dela, até a gente chegar aqui, ó, na pontinha, pra poder a gente fechar o círculo, trabalhando assim, em pontos de tela. Tá vendo como tá ficando, ó? É só isso. Duas correntinhas em cima, pula duas correntinhas embaixo e coloca na terceira, ó. Uma, duas. Na terceira, faço o meu ponto alto. Então, vamos lá, né, construindo aqui a nossa base da cintura, com, já fazendo a nossa primeira carreirinha. Vamos lá até o final e retomamos aqui. Aqui, agora, eu cheguei no final da nossa correntinha, como vocês podem ver, ó, fazendo todos os pontos tela. E aqui, ó, ficou certinho. Um, dois, três. Que é sempre no terceiro, né? Então, aqui é pra mim fazer o último ponto alto, ok? Então, aqui, ó, tô mostrando a vocês que seria aqui no terceiro pra gente fazer. Mas, eu tenho que unir a outra ponta, né? Então, eu vou tirar minha agulha daqui antes de fazer. E vou deixar assim, ó. Eu tô vendo que aqui tá certinho. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir puxando todo o trabalho até chegar no final pra poder eu ver. Você vê que eu fui puxando assim, ó, já do lado certo de fazer a união aqui e o nosso, a nossa volta não tá torcida, ó. Tá toda certinha, tá vendo? Não tá torcida. Você tem que ter cuidado pra, na hora de fazer o fechamento, não deixar torcida nenhuma volta. Porque, senão, depois você vai ter que desmanchar. Aí, aqui, como eu estou cá, que eu mostrei vocês, e eu vou vir aqui fazer a nossa emenda. Então, se você quiser, você pode fazer o seu ponto alto aqui, ó, normalmente. E depois, vir aqui e fazer a união. Aí, vai ficar dois juntos. Ou você pode não fazer o ponto alto, não fazer esse ponto e fazer a união aqui pra que não fique dois pontos juntos. Só que, como eu sei que aqui no canal tem muita gente que é iniciante e, às vezes, tem muitas dúvidas e muitas coisas, assim, que são simples. Eu vou deixar aqui, gente, o ponto alto e vou fazer a emenda com ele, deixando os dois juntos. Eu vou fazer isso para facilitar as pessoas que estão aprendendo. Vocês que já sabem fazer e sabem que não precisaria ter esse ponto aqui, vocês já fazem o fechamento normal, ok? Eu vou facilitar aqui para as pessoas que estão iniciando, pelas não terem dificuldade, conseguir fazer a peça. Então, aqui eu fiz, ó, o último ponto alto. Daí, eu vou vir aqui nessa parte e vou contar voltando pra poder ficar certinho. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto alto aqui, aí eu vou contar aqui voltando, ó. Aqui eu tenho uma corrente, aqui a segunda e eu vou pegar na terceira. Então, a terceira é essa, pra que o ponto fique certinho. Então, eu venho nessa aqui e vou fazer um ponto baixíssimo assim, ó. Pronto, ok? Então, aqui eu uni a minha volta, ó. Vou fazer logo aqui pra poder eu não perder aqui a volta. Eu vou trabalhar, ó, uma, duas, três correntinhas. Vai ficar como se fosse um ponto alto. Daí, eu vou fazer agora uma, duas. Tá vendo? Eu fiz três e depois mais duas. No caso, ficou um total de cinco. É porque significa que três é um ponto alto e duas é as duas que irão ficar assim, deitada, ó. Pra fazer essa parte aqui do ponto. Daí, eu vou vir aqui em cima do meu primeiro ponto alto. E vou pegar exatamente em cima dele e vou fazer um ponto alto. Que aqui agora a gente vai começar a fazer a tela novamente, tudo de novo. Eu vou fazer, ó, um, dois. Duas correntinhas. Venho em cima do ponto alto, do próximo. Vou aproximar mais um pouco pra vocês. Venho aqui em cima desse. Tá um pouquinho fora de foco, mas é, agora pegou o foco. É a própria câmera mesmo, viu, gente? Daí, eu venho aqui agora, faço o meu ponto alto, duas correntinhas, vou para cima do próximo ponto alto, novamente. Faço o ponto alto, duas correntinhas, vou para o próximo ponto alto, novamente. Então, a gente vai dar toda a volta fazendo isso aqui, ó. A nossa base vai ser todas assim, gente. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ok? Tá vendo como tá ficando a nossa tela, ó? Aí, aqui, deixa eu ensinar vocês agora. A gente fez a união aqui na parte pra poder iniciar a próxima carreira. E aqui nessa parte ficou assim, né? Só que aqui a gente tem, ó, o fio do início. A gente só faz isso, ó. Então, aqui, eu virei assim, como se fosse a parte do avesso. Daí, aqui, ó, porque tá aberto, né? Pra fechar. Você pode fechar até depois. Mas, eu vou ensinar vocês a fechar logo. Vou inserir a agulha do lado de cá. E vou vir aqui, ó, e puxar esse fio aqui, ó. Eu vou puxar ele pra cá. Deixa eu ver. Engaixou aqui no fio. Vou puxar ele pra cá. Daí, ó, eu puxo ele bastante pra que esse ponto aqui fique bem unido ao de cá. Então, eu faço assim, ó, pra poder puxar bem. Daí, eu venho aqui, como se eu fosse fazer uma correntinha, ó. Tá vendo? Como se fosse uma correntinha. E aí, eu puxo essa laçada. Só isso, gente. Acredita? E aí, já ficou, ó, o nozinho. E aí, esse fio aqui, você não vai cortar. Você vai deixar ele aí mesmo. Porque quando a gente fizer a volta aqui de acabamento, a gente vai fazer o acabamento com ele assim, ó, preso no fio. Viu? Não precisa você cortar pra não ficar depois ponta solta. Pode deixar ele aí. E aqui, já está totalmente unido. Ó. Totalmente unido. Aí, ficou dois pontinhos. Porque eu falei a vocês, se vocês não fizessem o pontinho, ficaria só um. Mas, como eu preocupo com quem está aqui iniciando, pode ter dificuldade. Então, automaticamente, no decorrer do tempo, as próprias pessoas vão entender como é mais fácil fazer. E de uma forma que o trabalho fique limpo, sem nem você perceber onde é a emenda, né? Então, aqui agora a gente vai seguir toda a nossa carreirinha aqui, fazendo desse mesmo jeito que eu mostrei aqui, certo? Vamos dar toda a volta até chegar aqui, ó, novamente. Vamos lá. Aqui agora, eu cheguei no final da minha segunda carreirinha de pontos dela. Que é exatamente a primeira, ó. Tá vendo? Como ficou. Daí, aqui, como eu cheguei no final, toda vez que eu chegar no final das carreiras, vai ser esse mesmo fechamento. Sempre igual. Não importa o número de carreiras que eu faça, vai ser sempre desse mesmo jeito. Ok? Então, aqui eu vou finalizar fazendo minhas duas correntinhas que eu faço, normalmente. E aqui, em vez de dar laçada e fazer um ponto alto aqui, eu não vou fazer. Porque aqui eu tenho que fechar a carreira. Eu vou vir na correntinha que eu iniciei e vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, que aqui eu conto, na terceira eu coloco. E aqui em cima fica sobrando duas correntinhas. Que é exatamente esse meiozinho que a gente faz, né? No bloquinho do ponto tela. Então, eu venho aqui nessa terceira correntinha. Puxo a minha laçada. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pronto. Eu finalizei aqui essa carreirinha. Tá vendo? Aqui o de baixo ficou assim, porque foi como eu falei a vocês. Eu finalizei de uma forma mais fácil, para as pessoas que estão iniciando não ter dificuldade. Ok? Se por acaso vocês quiserem que essa parte aqui vire uma base na frente. Até se for o caso de você colocar uns botõezinhos só de enfeite, para ficar um detalhe bonito. Daí você pode fazer um ponto alto aqui, ó. Em cima desse. Desse jeitinho que eu estou mostrando. E vir aqui e finalizar com um ponto baixíssimo. Aí todas as carreiras que você finalizar. Você finaliza desse formato. E depois vai colocar uns botõezinhos. Para simbolizar como que aqui seria um local que abre e fecha. Mas que na verdade não abre e nem fecha, né? Porque ele já é feito de forma que já é fechado. Então eu venho aqui normalmente. Não vou fazer esse ponto alto, porque eu gosto de fechar assim. Faço aqui o meu ponto baixíssimo. Todas as carreiras que finalizar vai ser desse jeito. E agora todas que vai começar. Vai ser desse mesmo jeito que eu comecei essa segunda. E que eu vou começar agora a terceira. Que é fazendo uma, duas, três correntinhas. Para ficar como um ponto alto. E mais duas. E mais duas correntinhas para ficar como a base que vira. Ou seja, é um total de cinco correntinhas. Daí eu venho para esse ponto alto. E faço meu primeiro ponto alto. E agora eu sigo a mesma sequência que eu estava fazendo. Nas outras carreiras, ó. Duas correntinhas. Venho em cima do ponto alto. E faço meu ponto alto. Novamente. Duas correntinhas. Vou para o próximo. Faço meu ponto alto. Novamente. Duas correntinhas. E venho para o próximo. E assim eu vou trabalhar todas as carreiras. Ok? Então, ó. Aqui vocês já observam. Tá vendo? Nossos bloquinhos de ponto tela. Já ganhando um formatinho. Super bonito. E aqui, nesse formato, gente. Tanto de fechar. Sempre você vai fechar como eu fechei aqui. E sempre vai iniciar como eu iniciei aqui. E pode continuar fazendo quantas carreiras você desejar. Aqui eu vou crescer o meu trabalho. Até a quantidade de carreiras que dê para a gente fazer o gancho. Nesse meu short aqui. O azul. Que eu já falei a vocês. Que ele veste 34 e 36. O gancho dele aqui, ó. A base. Até chegar aqui. Que é a parte do gancho, ó. Antes da gente fazer o fundo do short. Tá vendo? Que é a base que eu tô ensinando. Esse daqui, que é 34 e 36. Essa base aqui. Eu tenho 18 carreiras. Ok? Portanto, se você estiver fazendo esse tamanho. Você já sabe que aqui, ó. Na base, são 18 carreiras. Porém, nesse daqui que eu tô fazendo agora com vocês. A parte da base da gente. Não vai ter só 18 carreiras. Vai ter um pouquinho a mais. Porque esse tamanho aqui. É 38 e 40. Ok? Então, ele tem que ter uma estrutura maior. Do que o número que é 34 e 36. Então, eu vou crescer ele. E já volto pra mostrar pra vocês. A quantidade de carreiras que vocês devem colocar aí. No número 34 e 38. Viu? Então, vamos lá. E vocês vão dando sequência aí também. Crescendo as carreiras de vocês. Vamos lá. Então, pessoal. Eu tenho aqui a minha base já crescida. Com a quantidade de carreiras que eu desejo. Para iniciar a fazer o gancho da minha peça, né? Se for short ou calça. Porque se for sair vestido, não tem gancho, né? Mas a gente pode fazer acréscimos em formatos de outras carreiras. Quando eu falo gancho, é isso aqui, ó. Para que vocês entendam. É essa parte aqui, ó. Do fundo que a gente tem no short e na calça. Tá vendo? A separação de pernas. Então, aqui é a parte do gancho. Então, nesse short azul aqui. Ele veste 34 e 36. A parte aqui da base tem 18 carreiras. Antes de iniciar o gancho. Então, quando você for fazer uma base. Para fazer uma peça que é 34 e 36. Você pode colocar 18 carreiras aqui. Que fica perfeito. Para ficar com a cinturinha já numa altura mais legal. Não é um short de cintura baixa. É um short já acinturado, né? Que fica muito mais elegante. Né? No momento atual em que a gente está utilizando. Essa base aqui que eu estou fazendo agora. Como eu já falei a vocês. Ela veste o tamanho 38 e 40. Como ela é maior do que azul. Essa base dela aqui tem que ter mais carreiras. Então, nessa base eu coloquei 22 carreiras. Vocês aí já podem anotar a diferença. Porque se vocês quiserem fazer o short. Ou a saia, a calça. Né? De mais de referência o short e a calça. Né? Porque a saia você pode fazer mais carreiras. Até se você quiser. Do mesmo formato que não tem nada. Mais o short ou a calça. Para você ficar com altura legal. Para a cintura. Se for o tamanho 34 e 36. Coloque 18 carreiras aqui na parte da base. Eu falo na base. Porque essa parte depois aqui. Eu vou gravar com vocês também. Ok? Então, na parte da base. Que é isso aqui que eu fiz agora. Da cintura. Antes de iniciar o gancho. Esse azul tem 18 carreiras. Nesse rosa eu tenho 22 carreiras. Né? Um acréscimo de quatro carreirinhas. Que é para a gente ter a mesma proporção da cintura. E também ficar cinturada. Já se você for fazer um tamanho 42 e 44. Você vai ter que aumentar a quantidade de carreiras. Vai ser maiorzinho também. Então, se você for fazer 42 e 44. Como nesse daqui é 22. No 42 e 44. Você vai colocar em torno de 25 ou 26 carreiras. Ok? E se for outros números. Que eu não sei qual você deseja fazer. Mas você coloca aí nos comentários. Né? Para a gente estar avaliando as suas medidas. E vendo qual o tamanho fica legal. A quantidade de carreiras. Então. Essa base aqui. 38 e 40. Já ensinei vocês a fazer o início. Aqui agora eu cresci minha base. Até 22 carreiras. E eu vou finalizar ela aqui. Né? Para a gente fazer o nosso passo aqui. Que é o nosso cós. Para deixar a nossa base pronta. Para qualquer trabalho que a gente queira. Né? Seguir aqui fazendo. Que a gente pode seguir fazendo o short. Ou a saia. Ou a calça. Ou o vestido. Então. Essa base vai ficar pronta aqui. Aí vocês vão perguntar. Por que que eu não faço o cós aqui. Em vez de cortar a linha. E voltar para cá. Porque eu poderia já fazer o cós aqui. Né? É. 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 Realmente eu poderia. E o ponto iria ficar em pé. Né? Ele não iria ficar assim. Com o formato para baixo. Por que? Olha. Eu gosto de continuar. Essa parte aqui descendo. Seja short. Seja saia. Seja calça. Eu prefiro descer. E essa parte onde eu comecei. Eu prefiro fazer o cós. Por que? Como a gente começa com uma base de correntinhas. A nossa. O nosso início fica assim. E relativamente. Eu não gosto muito. Né? Se aqui eu fosse agora descer. Para fazer um short. Ou uma calça. Vai ficar essa carreirinha assim. Ó. De correntinhas. Que. Ai não sei. Eu não gosto gente. Eu prefiro. Eu sempre faço assim. Nos meus trabalhos. A base onde eu começo o trabalho. Vai ser. A base. Do cós da cintura. Porque é onde eu faço. Um acabamento. E ele fica super charmoso. Então. Eu vou trabalhar com vocês assim também. Eu vou. Eu vou finalizar aqui. Nessa. Nessa parte aqui. Que eu já concluí. A quantidade de carreiras que eu quero. Eu simplesmente vou. Cortar o meu fio. Eu vou cortar o meu fio. E vou puxar aqui a laçada. Só isso aqui. Tá vendo? Puxei. Cortei. Mas como depois. Eu vou crescer um trabalho aqui. Eu não vou deixar esse fio assim. Eu já vou pegar ele. E vou arrematar ele aqui. Né? A gente vai vir assim. Ó. Simples como você. Já arremata aí seu trabalho. Você vem em outros pontos. E vai fazendo assim. Ó. Puxando o fio. Tá vendo? Ele já entrou um pouquinho ali. Aí você vai. Ó. Puxando ele. Em diversos pontos. Aonde você achar melhor. Não tem segredo. E nem ponto específico não. Viu, gente? É o pontinho que você achar melhor. Que você conseguir passar sua agulha. Você passa e puxa ele. Ó. E aí você vai vindo com ele. Esse ponto aqui. Ele jamais vai desmanchar. Porque ele tá tão assim. Né? Com um caminho. Por dentro assim. De outros pontos. Que você não precisa se preocupar. Ele não desmancha. Se você quiser fazer um nauzinho. No meio do percurso. Pode fazer. Tipo assim. Puxei aqui. Aí aqui tá assim. Né? Como se fosse uma correntinha. Eu venho aqui. E puxo a laçadinha. E tiro aqui pra fora. Formou um nozinho aqui. Nesse ponto. Daí eu continuo. Eu venho e puxo mais. Caso você fique achando que pode desmanchar. E aí eu venho até te esconder toda a pontinha. E ele vai ficar assim. Nem parece. Tá vendo? Tá vendo? Então. Aqui essa parte a gente já concluiu. Né? Ficou uma pontinha lá. Depois eu corto. Viu gente? Não se preocupem não. Então aqui. A parte da base eu já concluí. E agora eu vou virar aqui. Onde é o início da corrente. Não tem local fixo não. Eu posso pegar em qualquer ponto aqui ó. Vocês pegam aí. Qualquer ponto de vocês. Fiquem livres. Aí eu venho aqui ó. Em qualquer um dos gominhos. Não precisa ser exatamente aonde você começou. Aonde você terminou não. Então eu vim aqui. Peguei nesse ó. Coloquei. Venho aqui com a. A ponta da linha. Das linhas né. Que são ó. As mesmas três pontas. Viu gente? Não pode ser menos não. Porque a quantidade de fio que você começar. Você tem que terminar. Eu vou puxar a laçada aqui. Só pra poder começar o trabalho. Gente. Aqui o que eu tô fazendo nada mais é do que emendando a linha. Viu? Vocês emendem aí do jeito que vocês já fazem. Aqui eu só fiz isso ó. Eu tô com o fio aqui. Eu ó. Inseri a agulha. Tá vendo? Ó. O fio aqui solto. E a agulha aqui ó. Aí aqui eu seguro como se eu fosse começar o trabalho. Aí eu vou lá. Puxo a laçada ó. E venho aqui pra dentro. Tá vendo? Formou a alcinha. Aí eu vou e faço uma correntinha ó. Um ponto baixíssimo. Só isso. E esse fio fica aqui ó. Que é o fio do começo. E aqui agora eu vou trabalhar já. E vou ficando com ele preso aqui no meu trabalho. Só isso. Aqui deixa eu mostrar a vocês o cós de cá. Só pra vocês já entenderem o que é que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer esse cós aqui do short ó. Tá vendo? Que aqui o azul é um short né. A gente tá fazendo a base. Que como eu já falei. Pode ser qualquer peça que você queira fazer. Então a gente tá trabalhando isso aqui pra vocês aprenderem. Porque a partir dessa base. Vocês vão desenvolver as peças que vocês quiserem. Pra arrasar aí no verão né. Para vocês realizarem muitas vendas. Fazerem muito sucesso. Né. E me contem depois viu. Postem. Me marquem. Eu quero ver. Quero compartilhar o trabalho de vocês. Deixar meu like também. Que eu fico muito feliz quando vocês me enviam. Que estão conseguindo. Então aqui como vocês podem ver ó. Eu tô tirando aqui o cordão de algumas casas para vocês verem. Ó. Tá vendo? É super simples. É aquele pontinho deitado né. Que chama o ponto tombadinho. É super simples. Então aqui ó. Eu vou fazer quatro correntinhas. Vou fazer uma laçada de dois em dois. Eu não vou fazer de um em um não. Vou fazer de dois em dois. Então a gente vai fazer quatro correntinhas. E vai voltar aqui no mesmo ponto ó. Onde a gente fez o primeiro. Onde a gente iniciou aqui o fio. Vou fazer um ponto alto. Ok? Daí eu vou pular esse daqui ó. O do meio. E venho para o próximo. Sempre a gente vai pular um. Ok? Então ali eu pulei. Aí esse fio aqui ó. O do início. Eu deixo ele aqui no meio. Para que ele fique preso. Aí aqui agora eu faço ó. Um ponto baixo. Ok? E o pontinho ficou assim ó. Tipo tombadinho. Ele vai dar até uma enxugada aqui assim ó. Porque a gente vai pegar de dois em dois. Então aqui agora eu vou fazer quatro correntinhas ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro correntinhas. E volto no mesmo local. Vou fazer um ponto alto. Ó. Ok? Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu puxar aqui de trás. Aqui agora ó. O fio tá aqui. Eu seguro ele aqui junto. Esse daqui eu vou pular. E venho para o próximo. Ó. Puxo a laçada. E faço um ponto baixo. Ok? Ó como ficou. Novamente. Eu vou fazer quatro correntinhas. Vou no mesmo local. Da onde eu fiz o ponto baixo. Na mesma casinha. E vou fazer um ponto alto. Ok? O fio tá aqui ainda ó. Seguro ele junto. Pulo esse daqui. E venho para o próximo. Ó. A gente insere a agulha bem onde é a casinha. Puxo a minha linha. E agora eu faço um ponto baixo. Ok gente? É só isso aqui ó. E a gente vai seguir todo o trabalho repetindo. Que a gente vai formar o nosso cós bem bonitinho. Fica tão bonitinho os pontos. Não fica? Ó. E você observa que já fica uma alcinha aqui em cima ó. Quando a gente for fazer o vestido. É nela que a gente já vai trabalhar. Quando a gente for subir o vestido né. Ou se você transformar isso aqui em short. E depois você quiser subir uma jardineira. Também. Nossa. O que não me falta é ideia viu gente. Quando eu observo o trabalho. Quando eu paro para observar. Me vem tanta ideia assim. De tantas festas para fazer. Aí aqui agora a gente vai continuar ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ah. Um detalhe. Se vocês não quiser que a alcinha fique assim. Quiser que fique mais fechada. É só colocar três. Ok? Eu faço com quatro. Para que ele fique na proporção ó. Porque aqui embaixo a gente tem dois pontos né. Que a gente está pegando. Então eu coloco quatro. Para que meu ponto alto fique maiorzinho. E eu pego as duas. Sem ficar aquele ponto muito encolhido. Porque eu quero que ajuste um pouco. Mas eu não quero que fique tanto encolhido. E sem falar que essa alça aqui também eu utilizo depois né. Já que eu vou crescer o trabalho depois com vocês. Então aqui eu tenho quatro correntinhas. Eu venho na mesma casa. E faço um ponto alto novamente. Ó. Daí ó. O fio aqui junto. Pulo esse. E venho para o próximo. É só isso viu gente. A gente vai seguir agora. Todo o trabalho. Até chegar no final. Às vezes dá uma dificuldadezinha de colocar aqui. Mas vocês vão inserir na agulha. Que ela vai ter um localzinho. Uma casinha de entrar. E aqui eu formei o ponto. E novamente. Quatro correntinhas. E segue o trabalho. E aqui já está terminando a ponta ó. Daí eu vou fazer toda a volta aqui ó gente. Até chegar aqui de volta. Para a gente finalizar aqui. O nosso coice. Da nossa base. Ok. Então vamos lá seguir o nosso trabalho. Então pessoal. Aqui agora eu já dei toda a volta. Na minha base. E cheguei aqui no final. Como vocês podem ver. Eu estou aqui. Ficou um que eu vou pular. E o que eu vou fixar. Se por acaso. Você estiver fazendo um tamanho menor. Ou maior. E quando você chegar no último. Digamos que você só tenha uma casinha. Não tem problema nenhum. Daí em vez desse último gominho. Você fazer com quatro correntinhas. Você faz só com três. Ou com duas. E faz o ponto alto pequeno. E fixa no próprio que tem. Vai ficar só um pontinho menor. Isso não tem nada. Por que? Lembrando a você. Que essa base. É onde a gente vai passar um cordão. Que depois a gente vai puxar. Então todos os pontos. Vão ficar semelhantes. Né? Ao olho. Não vai ficar perceptível. Ok? Eu estou informando. Só porque caso aconteça. No seu. De ficar somente um. Para você não desmanchar. E achar que tem que fazer de novo. Que deu erro. Não. Acontece também comigo. Às vezes quando eu faço um tamanho menor. Ou maior. Isso acontece. Então nesse daqui agora. Eu vou fixar aqui. Eu pulo esse. Vou fixar. E finalizamos aqui. Né? A nossa volta. De acabamento. Ó. Só fiz isso aqui. Vocês viram. Né? Eu só fiz. Fique isso aqui. Normal. Ó. Vim aqui. Onde eu iniciei. Puxei a laçada. Fiz um ponto baixíssimo. E daí eu faço uma corrente. Só para eu puxar a laçada. Daí eu vou pegar o cortador. E vou cortar aqui o fio. Em um determinado local. O qual eu já tinha até cortado. E aí eu vou puxar aqui. E pronto. E aí eu vou arrematar essa ponta. Puxando ela. Pelo meio dos pontos. Como eu já mostrei vocês. Fazendo anteriormente. Né? Aqui na outra parte de baixo. É assim que eu arremato meus pontos. Para que fique um acabamento perfeito. Ó. Eu venho passando eles assim. Então aqui vocês já sabem como esconder a ponta. E aí eu vou caminhar com essa ponta. Até ela ficar bem presinha. Escondida. Ok? Então aqui foi a nossa base. Essa parte da cintura. Agora a gente vai passar um cordão. Para ficar já a estrutura. Ó. Deixa eu dobrar aqui. Só para vocês verem. Porque está maior do que a tela aqui. Né? Da câmera. Então. Ficou assim. A gente vai passar um cordão. Para que ele fique assim. Mais franzidinho. Para fazer o nosso cordão. É super simples, gente. A gente vai pegar a nossa linha. Exatamente com as três pontas. E vamos medir as braçadas assim na gente. De segurando em uma mão. Até a outra. E abrindo os braços. Isso se chama uma braçada. De uma mão a outra. Você com os braços abertos. Ok? Então vocês vão medir aí. Cinco braçadas. Quando vocês medirem cinco braçadas. Assim com o fio. Em três pontas. Aí você vai pegar. E vai dobrar. Para ficar seis pontas. Entendeu? As cinco braçadas de vocês. Vão ficar com seis pontas. Porque vocês vão dobrar. E vai ficar assim. E a partir daí. Eu estou só com um pedacinho aqui. Porque eu só quero fazer um exemplo para vocês. E a partir daí. Vocês vão dobrar assim. E vai ficar com seis pontas. Com essas seis pontas. Vocês vão construir o cordão. De passar aqui. Vocês vão construir de forma bem simples. Simplesmente. Sabe o que? Uma correntinha. Como eu já ensinei em outros tutoriais de roupas aqui. Inclusive. Eu tenho um tutorial. Que é de como fazer cordões. Se você quiser ver melhor. Como fazer até outro tipo de cordões. Eu vou deixar o link aqui. Do tutorial de cordões. Para vocês verem. Porque você pode fazer até um cordão mais elaborado. Para passar aqui. Se assim for o seu desejo. Ok? Então. A simples correntinha que você vai fazer. Estando com as seis pontas. É simplesmente a correntinha que a gente trabalha. Gente. Só. Só isso aqui. Ó. De você. Ó. Fazer essa correntinha. Ó. Só isso. Ok? Estando com as seis pontas. Eu estou só dando um exemplozinho aqui. Bem rápido para vocês. Porque como eu falei. Já tem um vídeo. Ensinando. E eu vou deixar o link aqui para vocês. Então. Aí. O seu cordão. Feito de correntinha. Vai ficar assim. Com as seis pontas. Está vendo? Aí. Aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Eu tenho seis pontas. Né? Como vocês podem ver. Aqui. Eu tenho três. E do lado de cá. Eu tenho mais três. Ó. Que foi a volta que eu fiz dobrada. E aí. Eu fiz a minha correntinha. Minhas cinco braçadas. Me deu esse cordão aqui. Ó. Ele tem um metro e cinquenta centímetros. As cinco braçadas. Deu um cordão de um metro e cinquenta centímetros. É bem grandinho mesmo. Porque. Eu gosto de quando eu puxar aqui. Ajustar. E eu faço. Eu faço um laço. E esse laço fica grandinho. Caído. Eu gosto assim. Se você gostar que fique menor o laço. Então. Você deixa o seu cordão menor. Após isso. Eu coloquei uma ponteira aqui na ponta. E dei um nozinho. Para essa ponteira ficar fixa. Eu coloco a ponteira de forma bem simples. Enquanto eu estou aqui assim. Com essa ponta. Eu venho com a minha ponteira. E vou simplesmente aqui assim. Colocar. Na ponteira. E dai eu puxo ela para cá. Tá vendo? Dai aqui eu vou. Deixa eu puxar mais um pouco. Eu vou fazer um nozinho aqui. E ai eu vou puxar esse nó. Para cá. Até ele descer bem. E ai você pode deixar ele aqui. Ainda com a ponta mais para cá. Ou você pode deixar ele. Bem na pontinha. Como eu fiz isso daqui. Eu não deixei fio nenhum. Tá vendo? Eu não deixei fio nenhum. Esse daqui. Eu já deixei em outro formato. Para vocês observarem. Deixa eu puxar mais um pouco. Para poder o nó ficar bem apertado. Ai. Aqui agora está bem apertadinho o nó. Tá vendo? Aí a partir daqui eu já posso cortar aqui esses fios todos ó. Se você desejar. Você pode colocar um pinguinho de cola aqui. Para que não solte. Só que ele está bem preso. Ai eu volto o meu. A minha ponteira para o nó. Para que ela fique aqui. Tá vendo? De junto do nó. Essa ponteira gente. Vocês poderão comprar no meu site em breve. Ok? Estarão todos os materiais que eu trabalho. Disponíveis para vocês muito em breve. Então fica assim ó. A pontinha com o nó bem curtinho. E a pontinha com o nó já mais alto. Ai vocês colocam a critério de vocês. E a partir daí. O cordão já estando assim pronto. É só a gente ir passando gominho por gominho. Como vocês já sabem. Como faz em qualquer roupa né. Aqui eu entrei em um. E volto no outro. Ai aqui agora eu passo para o outro. Atrás. E volto para a frente. Passo para trás. Novamente. E volto para a frente. E assim eu vou caminhando aqui. Em todo o percurso aqui. Da minha volta. Aqui. Da minha base. Até eu fazer todo. Toda a volta aqui né. E aí quando eu puxar. Ele vai fazer isso ó. Na minha base. Né. Então vou dar toda a volta aqui. Para mostrar a vocês. Então pessoal. A nossa base. Ela ficou assim ó. O nosso cós. E aqui o lacinho formado. E a partir daqui. A gente pode. Né. Começar aqui. A desenvolver agora. A nossa saia. Ou o nosso short. Ou a nossa calça. Lembrando que se a gente fizer a saia. Ou o short. Ou a calça. A gente ainda tem a possibilidade também. De depois. Subir aqui. Se for a saia. A gente vai subir aqui. E transformar em um vestido. E se for o short. Ou a calça. A gente pode subir. E transformar. Em um macacão. Ou em uma jardineira. Né. A saia também tem a possibilidade de jardineira. Então. Esse foi o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Compartilhem. Deixem o like. Para ajudar o canal a crescer. E assim eu entender que vocês gostam. E eu posso estar trazendo novos tutoriais. Nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Nós vamos desenvolver. As próximas peças. Né. Como eu já prometi a vocês. Sobre a saia. O short. A calça. E o vestido. Ok. Então. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.